Quando vai cair a primeira parcela do 13º salário? Você já sabe dessa informação? Preparei uma apresentação para vocês e eu quero repercuti-la a partir de agora. Vejam, quando cai a primeira parcela do 13º salário, descubra as datas e principais regras para o pagamento. E é isso que eu quero que vocês acompanhem comigo a partir de agora. Mas antes, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha essa informação em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Manda lá nos grupos do Zap da empresa. Você que trabalha aí, manda nos grupos do Zap da empresa para todo mundo tomar conhecimento dessa informação. Walter, o que é o 13º salário? O 13º salário é um benefício que também é conhecido como gratificação natalina. Aliás, se você for pesquisar na legislação, tanto na CLT, bem como na legislação previdenciária, é assim que o 13º salário é chamado, gratificação natalina. Esse benefício é um direito garantido por lei a trabalhadores regime CLT, aposentados e pensionistas do INSS. Já retorna aqui nos trabalhadores regime CLT para os aposentados e pensionistas, uma observação importante. No ano de 2024, já houve a antecipação do pagamento para aposentados e pensionistas do INSS. O governo fez isso como medida econômica para injetar dinheiro na economia. Portanto, não pode ter mais um pagamento em 2024, porque senão seria duas antecipações. Você entendeu essa parte? Comenta aí. Sim, entendi, Walter. Vamos prosseguir. Esse benefício é baseado nos meses trabalhados ao longo do ano. E a esse respeito, vocês irão entender melhor na próxima tela. A forma que é calculado o 13º. Como é calculado o 13º salário? Você vai fazer o seguinte. Você vai somar todos os salários do ano. Preste atenção. Vai somar todos os salários do ano. E você pode incluir nessa soma as extras e os adicionais. Somou tudo isso, você vai ter um valor, correto? Esse valor você vai pegar e dividir por 12. Vai pegar esse valor e dividir por 12. A minha mulher, que está do outro lado da câmera aí, que está atrás da câmera, falou para eu fazer a seguinte observação. Se você não trabalhou o número 12, é porque o ano tem 12 meses. Mas se você não trabalhou os 12 meses, você vai pegar o resultado vezes os meses trabalhados. Falei correto? Correto. A produção está me auxiliando aí. Por exemplo, você começou a trabalhar no mês de março. Então, você não tem 12 meses trabalhados. Você vai pegar o resultado que você dividiu aqui por 12, vezes a quantidade de meses que você trabalhou. Esse será o valor que você vai receber a título de 13º salário. Na sequência, eu já vou falar a partir de quantos dias trabalhados você tem direito ao 13º salário. Agora, eu quero explicar para você o seguinte. A primeira parcela, já temos o valor, a primeira parcela corresponde a 50% do valor total sem descontos. Nós temos o valor aqui dividido por 12. Esse valor vai ser 50% pago na primeira parcela sem nenhum desconto. Já na segunda parcela, aí sim tem descontos. Como por exemplo, o INSS, vai vir descontado lá no seu olerite, no seu contra-cheque. INSS e imposto de renda para quem está dentro da margem que sofre aí os descontos do imposto de renda. Que é retido o imposto de renda. Vocês estão entendendo? Comente aí para eu saber se vocês entenderam. E agora, a parte mais importante que é o calendário de pagamento do 13º salário em 2024. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro de 2024. Grava o vídeo em 21 de novembro de 2024. Eu falei novembro ou dezembro? Eu falei novembro, né? Primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro de 2024, tá? Por exemplo, nós estamos gravando o vídeo dia 21 de novembro. Você já deve ter recebido esse valor. Se você não recebeu, está em atraso. Não pode ter atraso. Perdão. Até o dia 30 de novembro. A segunda parcela que é paga até o dia 20 de dezembro de 2024. Se não for paga até o dia 20, o empregador tem que responder por essa mora que não pagou. E se o dia 20, por exemplo, cair no feriado, ele tem que fazer a antecipação. Não pode deixar para depois. Por exemplo, caiu no feriado, deixa que depois eu te pago. Não, tem que antecipar. Quando o dia 20, aqui no caso da segunda parcela, cair em um feriado, tem que fazer o pagamento de forma antecipada. Ficou meio confuso aqui, mas acho que deu para vocês entenderem essa parte aí. Quem tem direito ao 13º salário do INSS? Vamos lá. Trabalhadores do regime CLT com contrato formal. Aposentados e pensionistas do INSS, reforçando mais uma vez que para os aposentados e pensionistas do INSS, já houve a antecipação desse pagamento em 2024. Quem não tem direito ao 13º salário? Trabalhadores temporários. Agora aqui eu quero fazer uma observação. Trabalhadores temporários não têm direito por lei, não têm essa obrigação. Agora eu quero confessar para vocês que quando eu era muito jovem, eu trabalhava em uma agência de emprego. Em São Paulo tem muito esse negócio de agência. Eles fazem a contratação e mandam você para a empresa que é a parceira dessa agência. Então legalmente eles não têm essa obrigação, mas lá eles me pagavam o 13º salário, fazendo aqui um registro pessoal para vocês compreenderem isso aí. A mesma forma, o estagiário também não tem direito por lei ao 13º salário. Só que, por exemplo, o escritório de advocacia tem um estagiário. E aí ele vai fazer o pagamento agora de acordo com as datas anteriores. A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O que ele pode falar para o RH? Fala, pode incluir o estagiário aí na folha de pagamento do 13º. Isso pode perfeitamente acontecer, porque pode ser que você comente aí, ah, eu sou estagiário e tenho direito ao 13º. Mas isso é se o cara quiser, se o empregador quiser, ele pode pagar. Lembrando que o empregador bonzinho uma vez tem que ser bonzinho sempre, somente para registro, mas por lei não é obrigado. E óbvio, os autônomos não têm direito. Agora, lembram-se que eu disse a partir de quantos dias que eu vou ter direito ao 13º salário. É preciso ter vínculo de, ao menos, 15 dias com a empresa. Veja, a primeira parcela vai ser paga até o dia 30 de novembro. Suponha que no dia 30 de novembro você esteja completando 16 dias de emprego. Você tem direito ao 13º salário? Sim. Vai ser pouquinho, mas você tem direito. Você vai fazer o cálculo que a minha mulher falou aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor total, dividir por 12, vezes a quantidade de dias trabalhado. Esse é o valor que você vai receber a título de 13º salário. Todo mundo compreendeu isso aí? Então, vamos para a próxima tela. O que fazer se o empregador não pagar o 13º salário? Isso traz uma dor de cabeça que vocês não estão nem ligados. Veja, as opções para o trabalhador é registrar uma denúncia trabalhista. Aliás, vocês sabem o que é uma denúncia trabalhista? Alguém já precisou fazer uma denúncia trabalhista? Em que órgão que faz? Comenta aí para eu saber se vocês conhecem esse Instituto da Denúncia Trabalhista. E a outra opção é entrar com uma ação judicial pedindo danos morais e danos materiais. Nossa, Walter, por que isso? Veja, suponha que você trabalha em uma empresa e assuma um compromisso financeiro contando com o pagamento do seu 13º salário. E aí, o seu empregador não efetua o pagamento do 13º salário ou atrasa por alguma razão. Isso te gerou, no mínimo, um constrangimento. Dependendo da situação, gerou, inclusive, responsabilização jurídica, que é não pagar uma dívida. Por isso que é possível, sim, ajuizar uma ação pedindo danos materiais e até mesmo danos morais. Lembrando, a dica é, sempre que você for entrar com ação, notadamente, quando se tratar de reclamação trabalhista, guarde provas sobre o atraso e se você teve algum prejuízo. Tem algum documento, alguma prova aqui sobre esse atraso, o dinheiro cai em determinada conta. Olha aqui, o 13º não foi depositado até hoje. Você pode comprovar isso daí por meio de documentos e se isso te gerou algum prejuízo. Conforme o exemplo que eu dei anteriormente, você contava com isso para pagar, para adimplir uma responsabilidade financeira e você não pagou por conta do atraso do 13º salário. Aqui uma diquinha que eu falo sobre a importância do 13º salário. ajuda no equilíbrio do orçamento familiar, porque você pode pagar uma conta a mais, fazer uma viagem, investir em alguma coisa. Pode ser usado para pagar despesas, aquelas despesas sazonais, ou até poupar ou até investir se você quiser, por isso que é importante. E aqui a dica final para os empregadores, para as empresas. Garantir o pagamento em dia é essencial para evitar complicações legais. Que complicações? Não sofrer uma ação na justiça conforme os exemplos que nós falamos anteriormente. Estou dentro do tempo? Já passei? Então, podemos encerrar o vídeo. Só reforçando as dicas anteriores. Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, o seu like, compartilhem essa informação lá nos grupos de WhatsApp. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.